Música Vai nele Ele tá com o homem de alguma coisa Ele tá fraquinho Vai próximo dele Pode ir Ele tá fraco Vai lá, do outro lado Não, ele tá fraco Ele não pode ir, ele vai voltar Vamos ver se eles conseguem pegar ele Tá fraquinho Vamos só, ele vai ficar aqui Ele não vai sair daqui não Mas tenta manter ele aqui dentro É, vamos só cercar ele aqui Pra ver pra onde ele vai Não deixar ninguém entrar agora Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL